Para mim, novamente, é uma grande oportunidade de estar jogando um campeonato que eu ainda não joguei, que é o Campeonato Catarinense, que, na minha opinião, está entre os campeonatos mais difíceis do Brasil, do ponto de vista regional, porque eu acho que tem vários grandes clubes que podem chegar à final. Acho que outros clubes se fecham em dois, três clubes no máximo. Aqui em Santa Catarina isso é um pouco diferente. Então é um campeonato que nos motiva a nos preparar muito bem para poder fazer um grande campeonato. O projeto do Ercílio Luz, que é um projeto ambicioso, quando a gente tira as informações, a gente tira sempre informações muito boas. Então eu fiquei muito feliz com o contato e o fato de ter calendário o ano todo também contribuiu bastante. E eu acho que isso tudo, juntando com a ambição do clube de crescer, me fez escolher pelo Ercílio e estar aqui para contribuir com esse projeto.